Boa noite, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa, Vespero de Nelly. Olha só, eu fiz um vídeo recentemente sobre o óleo dois tempos da Petrobras, da marca Lubrax, né? Que é o semi-sintético da Lubrax, daquele do frasco amarelo. O frasco é amarelo e a tampa também é amarela. Que eu sempre usava na minha Vespa, né? Ainda uso, que ainda tô, ainda tem estoque dele aqui. Mas aí teve um dia que eu comprei um óleo semi-sintético Lubrax, do frasco amarelo, com a tampa verde. Eu até fiz um vídeo aí, o vídeo tá aí, eu vou colocar o vídeo na descrição deste vídeo, pra você assistir o vídeo e depois assistir este vídeo de hoje. Hoje, que dia? Dia 2 de novembro de 2022. O que eu vou falar nesse vídeo? Vamos ao vídeo. Olha só, galera, o que eu vou falar nesse vídeo? Nesse vídeo eu vou falar que eu mandei... Eu mandei um e-mail para o saque da Lubrax, da Petrobras. Eu entrei aqui atrás, aqui atrás tem o endereço eletrônico e tal. Mandei um e-mail. Não, eu fiz uma ligação, aliás. Eu fiz no saque aqui, eu fiz uma ligação no saque. E aí eles fizeram todo o procedimento e tal, anotaram tudo que eu falei e falaram que ia fazer uma averiguação e depois eles iam mandar pra mim um e-mail. Nunca mandaram o tal do e-mail, nunca. Aí depois eu vim, entrei no site da Petrobras, entrei lá na barra produtos, que aí tem lá Lubrax, óleo Lubrax. Entrei. Aí eu fiz uma reclamação lá naquele fale conosco. Aí fiz a reclamação. Eles pedem o que você quer fazer, sugestão, elogio, reclamação. Aí eu fiz uma reclamação sobre o óleo Lubrax semissintético da tampinha verde. Falei que o óleo estava assim, que o óleo estava escuro, que eu não sei se é o mesmo óleo. E como é uma empresa estatal, que a gente pensa assim que é uma empresa séria, e não é, porque eu fiz a reclamação em setembro. Estamos em novembro. Até hoje eu não recebi nenhuma resposta. Eu, como cidadão, não obtive nenhuma resposta dessa empresa, que a gente achava que era séria. Então eu gostaria muito que vocês, que tem moto dois tempos, que tem uma motosserra, que tem uma mobilete, que também entrassem com um pedido de justificativa, de informação sobre esse óleo. Por que que ele está vindo mais grosso? Ele é mais grosso do que esse, que esse aqui é o clarinho. E esse aqui da tampa verde, ele é mais grosso e mais escuro. E eu não testei ele ainda na moto, não. Porque esse aqui, você põe na moto, não sai em fumaça. Porque esse aqui era bom. Eu acreditava que era bom, né? Pelo menos. Porque aqui na embalagem fala que ele é óleo mineral, base mineral, com aditivos sintéticos. Então ele é o semissintético. Mas agora ele está vindo vermelho. E ninguém sabe dizer se ele é semissintético mesmo, ou se ele é um mineral puro. Porque ele está vindo vermelho, de acordo com o que era o óleo mineral. Antigamente que era um frasco verde, com a tampa verde, e era um óleo vermelho. Esse óleo está vindo vermelho. Vocês viram aí da última vez que eu tirei a prova, não é mesmo? Então, olha só. Se você estava aí perguntando. Ô, Dinelli, você fez lá a reclamação do óleo e tal, deu alguma resposta? Não, eu não obtive nenhuma resposta dessa empresa que a gente achava que era séria. Porque se fosse uma empresa séria, eu tenho certeza que ela já tinha dado alguma resposta. A única resposta que eu tive foi, lemos o seu e-mail e daremos uma resposta em seguida. E nunca mais deram resposta nenhuma. Nunca mais. Falaram mais nada. Porque não está nem aí para o povo. Entendeu? O que a gente tem que fazer? Parar de usar ou começar a reclamar em massa. Não está todo mundo reclamando aí, fazendo reclamação nas ruas aí, por causa de política. A gente podia juntar para reclamar desses óleos também. Entendeu? Porque o pessoal está, tipo assim, vão vender. Se vender, vendeu. Beleza. Maravilha. O problema é do comprador. O cara quer usar, é ele que lasque para lá. Vão começar a usar outras marcas. E parar de usar esse. Aí ele vai encalhar lá na revendedora. E aí eles vão pensar, vai, por que o povo não está comprando mais esse óleo? Pode abaixar para um real, que ninguém deve comprar isso aqui, gente. Porque não obtivemos resposta alguma. Beleza pura? Então, se vocês pudessem fazer esse favor aí de fazer a reclamação lá no Fale Conosco. Ligar para o saque. E vão ver se a gente consegue uma resposta da Petrobras. Beleza pura? Era isso que eu queria falar para vocês aí hoje, gente. Porque o pessoal fica me perguntando. E eu não consegui nenhuma resposta. Se vocês quiserem saber mais informação, entra aí no site. Eu vou tentar deixar o site aí embaixo na descrição. O site da Petrobras. Beleza? Aí vocês entram lá, fazem a reclamação, tudo direitinho. Colocam o e-mail. Eles mandam o e-mail imediatamente. Um retorno de e-mail. Ah, averiguamos aqui que você fez uma reclamação. Em breve vamos te responder. E nunca responde. Beleza pura? Vida longa às vespas. Fui.